Quando visitamos a China, em 12 de abril, e hoje fazem exatamente seis meses que nós conversamos com a direção da Foxconn, o Sr. Terry Go, que é o maior exportador da China já há oito anos, cerca de 6% das exportações chinesas, 56 bilhões de dólares por ano, hoje é desenvolvido por esse complexo de empresas que ele preside. A Foxconn já está no Brasil desde 2003. Tem quatro plantas produzindo e agora está implantando uma nova planta em cooperação com a Apple. Já está em processo de desenvolvimento desta planta lá na cidade de Jundiaí, para produzir o iPhone e o iPad. O que nós estamos discutindo é uma outra questão, não é esta. Eu tenho dito isso para vocês, que isso é uma matéria para nós já encaminhada. Nós temos 26 empresas que vão produzir tablets no Brasil, que pediram licenciamento, tem cinco que já produziram, já disponibilizaram no mercado e outras o farão nesses próximos meses, inclusive a Apple. O que nós estamos discutindo com a Foxconn, o que nós estamos discutindo com ele é, nesses seis meses, é um investimento muito mais complexo, um investimento estruturante de grande porte, que é produzir as telas dos smartphones, dos tablets, dos computadores, dos televisores, daquela tela de toque, que só quatro países no mundo hoje produzem, nenhum no Ocidente. Nós queremos que o Brasil seja o primeiro país do Ocidente a entrar nesse segmento. É um investimento muito grande em termos de volume de recursos. São, não é uma única fábrica, será mais de uma fábrica, porque são tecnologias e processos diferentes. É alta tecnologia, é uma sala limpa de classe 1, portanto extremamente sofisticada, exige muito consumo de energia, muita água, muita logística, precisa de um aeroporto internacional que dê suporte a voos diários para poder suprir os componentes que são necessários nessa indústria. Portanto, a escolha do local tem exigido uma pesquisa bastante complexa. Seis estados brasileiros têm participado desse processo de consulta. A escolha do local será técnica, baseada sobretudo nesses elementos logística, especialmente o aeroporto internacional, disponibilidade de área, que é uma área muito grande, muita energia, redundância de energia, muita fibra ótica, muita água. Portanto, é uma exigência bastante rigorosa, em qualidade do ar e uma série de outras exigências para poder abrigar esse tipo de tecnologia. Eles estão conversando com alguns governos estaduais e farão a escolha tecnicamente mais apropriada. Quais são os seis? São seis. São seis. São seis estados. São seis estados. Bom, assim que for definido, vocês saberão qual é. E a data? Não, será mais de uma fábrica. Pode ficar de uma fábrica. É mais de uma fábrica. Isso não está definido nesse momento. Nesse momento, nós estamos discutindo a primeira fábrica. Mas a primeira fábrica já vai estar associada a uma segunda fábrica. A área de construção dessa fábrica é um quilômetro e meio por um quilômetro e meio de área construída. Para vocês terem a ideia do tamanho da complexidade. Um quilômetro e meio por um quilômetro e meio de área construída. A formação de recursos humanos também você precisa de muita engenharia na área de química, mecânica, material elétrico, ótica. E, portanto, vai precisar de um esforço muito grande. E nós teremos que formar aqui e lá, na China e Taiwan. Então, nós teremos um programa de formação de engenheiros bastante intenso. O Brasil hoje teria uma aviadora? Nós não temos nenhuma produção, em nenhum país do Ocidente tem. Portanto, vai ter que formar de forma específica a engenharia, especialmente a engenharia, a área técnica, para poder viabilizar esse investimento. Nós ainda precisamos concluir a negociação, porque ela envolve parceiros nacionais. A presidenta quer que haja transferência tecnológica sem condições, portanto, ampla, geral e irrestrita. Isso significa muito investimento em recursos humanos e parceiros no Brasil que sejam capazes de acompanhar estas exigências. Então, nós estamos numa fase de concluir a apreciação das áreas, de negociar com os parceiros brasileiros, que deverão fazer parte desse consórcio, montar, portanto, a engenharia financeira. Mas o presidente do grupo, o Sr. Terry Gould, reafirmou todos os seus compromissos. Ele tem uma visão otimista em relação ao papel do Brasil no futuro da economia internacional. O posicionamento que o Brasil tem hoje é o quarto país em reservas cambiais, é o terceiro mercado de venda de computadores no mundo, o quinto em celulares, o quinto em televisores. É um país que vai ter a Copa do Mundo, a Olimpíada. Nós vamos ter também um forte programa de inclusão digital nas escolas públicas, com tablets, laptops, notebooks. Então, é um volume de... uma demanda do Estado brasileiro de 70 milhões de estudantes. Então, tudo isso estimula esse investimento. Eles estão bastante determinados em avançar nessa direção. Foi uma reunião muito promissora. Nós saímos ainda mais motivados no trabalho que já vemos fazendo e bastante seguros do caminho que nós estamos construindo. Agora, é um investimento bastante complexo por tudo isso que ele exige, principalmente porque é alta tecnologia, é uma tecnologia muito complexa e que nós não temos, eu diria, participação. Nem nós e a maioria dos países do mundo, especialmente nenhum país do Ocidente. Mas essa fábrica é só com a Fox, como estão falando? Ou estão falando? Essa fábrica como parceira internacional só com a Fox? É a Fox. A negociação é com a Fox. Agora, junto da delegação vieram empresas associadas a esse investimento. Em outras áreas que estão diretamente ligadas a este tipo de produto, que é o display. Porque o display viabiliza a fábrica de LED no Brasil, viabiliza a fábrica de energia solar fotovoltaica. Existem outros componentes na produção, nessa área da computação, que nós queremos trazer junto com esse investimento. Existem outros componentes que estão sendo negociados. Então, é um conjunto de outros investimentos que poderão vir associados a esse investimento, que é um investimento estrutural, guardada as proporções e as especificidades, é semelhante a você trazer uma indústria automotiva. Quando você traz uma montadora, você traz toda uma indústria de autopeças, de componentes e uma série de outros desdobramentos. A mesma coisa, essa indústria de display, ela arrasta, junto com ela, outros setores nessa área de tecnologia de informação e comunicação. Não, não, não. As duas fábricas são na área de display. Nós estamos buscando concluir a negociação da primeira fábrica, mas serão duas. As outras fábricas são outros componentes associados. E essa primeira fábrica especificamente? Isso não está definido. Essa primeira fábrica especificamente, qual é a estimativa? É muito grande. De quanto? Não, estamos falando de bilhões de dólares. Nós estamos falando de bilhões de dólares. Vamos aguardar a conclusão da negociação. Ficaria em torno de 12 a 15 bilhões? Tem parceiros nacionais que nós estamos conversando. Evidentemente, o BNDES é indispensável nessa operação e tem participado de todas as negociações. Ficaria em torno de 12 a 15 bilhões? Não, eu não estou dizendo que são alguns bilhões de dólares. Vamos aguardar a conclusão das negociações. Não, nós não temos ainda, nós não temos o processo concluído. Eu disse para vocês já antes da vinda dele, não temos. Temos um processo bastante avançado e que deu passos ainda mais decisivos nessa visita. Mas o processo não está concluído. Eu diria que, eu imagino que os empresários, inclusive eles, que estão nesse empreendimento, olham para esse evento como um alvo importante. Porque as copas do mundo sempre alavancam muito esses segmentos eletroeletrônicos. No caso do iPad, eles já nesse ano saem? Eles mantiveram todo o compromisso que eu já tinha dito para vocês em relação ao iPod e iPad. A lei dos tablets já está resolvida, então não precisa de mais legalização. Não, nós temos... Os tablets só tratam dos tablets. Essa parte que envolve semicondutores é o Padiz. A questão do Estado é o Padiz. A produção do iPad e do iPad começa em Jundiaí, em dezembro a produção? Eles estão mantendo o cronograma que eles tinham nos afirmado. Que é dezembro? Que é. Eles estão fazendo todo o esforço. O iPhone já está pronto para a produção em escala e o iPad eles estão trabalhando com esse calendário. Foi isso que eles nos informaram desde o início. E aquele ajuste de PPB que estava se negociando, inclusive, com a indústria nacional, a questão da nacionalização de parte? Não, isso é um esforço que o governo está fazendo na indústria automobilística e vai fazer em outras cadeias industriais. O Brasil hoje é um grande mercado no mundo... Sim, mas tem que ter um ajuste para viabilizar. No mundo que o velho mundo vive uma crise econômica financeira bastante complexa, delicada. E o Brasil faz parte dos emergentes que hoje sustentam o crescimento mundial. Então, nós temos que usar o nosso grande patrimônio nesse momento, que é o... Além das condições macroeconômicas do país, reservas cambiais, reservas em reais, estabilidade política e econômica, nós temos o nosso mercado interno em expansão. E isso é um grande trunfo para a gente poder negociar o quê? A atração de investimentos. Sim, mas isso atrapalhava um pouco a aplicação do iPhone, por exemplo. É o que nós... Isso já foi resolvido. O IPB do iPhone já foi resolvido, já foi publicado, já está superado. O que nós estamos discutindo agora é como gerar mais investimentos no Brasil. Isso é parte desse esforço, tá bom? Ministro, agora, já que a presidente falou de uma transmissão de tecnologia irrestrita, eles colocaram quais foram as contrapartidas que eles colocaram? Toda essa discussão de logística que é necessário, energia, água, formação de mão de obra, tem um conjunto bastante complexo que o Brasil... E eles olham o Brasil exatamente com o mercado em condições... E um país em condições de preencher essas exigências. E os parceiros nacionais, que é uma parte fundamental. Porque você não tem transferência de tecnologia se não tiver um parceiro nacional. Se não tiver empresa. Tem, nós estamos trabalhando já há meses com eles. Vamos aguardar. Obrigado, gente. Você acompanhou a coletiva com o ministro da Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante, logo após participar de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente mundial da Foxconn, Terry Gull, companhia fabricante de iPads. A empresa negocia a instalação de uma fábrica para produzir o iPad da Apple em Jundiaí, interior de São Paulo. Na última terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a medida provisória conhecida como MP dos Tablets, que prevê isenção de Pispazef e Cofins na venda a varejo desses produtos. Com esse incentivo, tablets produzidos no Brasil poderão ter seus preços reduzidos com cerca de 30%. A lei entrou em vigor hoje.